Vai ser tão fácil pra você Vai ser tão fácil ganhar o meu coração Me encher de ilusão Porque tu me miras e eu Sinto o mesmo que tu Quando te miro sinto que me estou enamorando Quando você me olha aqui Sinto esse amor por você Quando eu te vejo assim Eu estou me apaixonando De ti me estou enamorando O que está passando Eu que sinto só que me está enriquecendo Me encher de ilusão Me encher de ilusão Desde que eu te conheci Fiquei mais que apaixonado Fico louco com teu jeito de menina Me deixa doido, mexe com meu coração É você Só quero amar você Eu vou parar o tempo Pra que esse amor seja eterno Só contigo Só que eu estou contigo Quero dar de melhor tempo Quando você me olha aqui Sinto esse amor por você Quando eu te vejo assim Eu estou me apaixonando Porque tu me miras e eu Sinto o mesmo que tu Quando te miro Sinto que me estou enamorando Que tu te vejo sozinha Tchau